Olá gente, bom dia. Rapidamente aqui nós vamos começar uma receita, uma série de receitas. Eu fiz um sabão líquido com três ingredientes simples, né? E eu resolvi fazer uma adaptação nele das minhas outras receitas, porque eles estão me pedindo muito para estar fazendo não só sabão de açúcar, sabão de sal, sabão de bicarbonato que eu tenho, que eu fiz líquido. Então eu juntei essa receita que eu achei que foi muito boa, ela deu bons resultados e vou adaptar aos meus outros sabões em barro. Então vocês virão, um, dois, três, quatro, até dez, quem sabe, né? Vai depender muito da nossa criatividade. Vou tentar não ser repetitiva direto, vou colocar uma ou outra receita no meio. Tá? Mas eu quero informar a vocês aqui, eu vou estar colocando 100 gramas de açúcar e 80 de sal. Como você fez a medida, eu tenho as colheres e tenho aqui. Aqui eu estarei colocando 250 de soda em escamas, que eu já dissolvi em 500 ml de água. Vou estar colocando 750 ml de óleo, que não é isso tudo aqui, que eu vou medir na hora. Já vou medir direitinho. Tenho 750 ml de álcool etanol. Dessa vez, gente, eu conferi. Não precisa se preocupar que não vai explodir nada, tá? Eu só espero que eu tenha havido batizado. Então só pra gente poder antecipar a nossa receita, tá? Então eu vou fazer aquele sabão com três ingredientes. Que continuarão com três ingredientes, apesar de eu acrescentar o sal e o açúcar. Por quê? Porque a base do sabão, como eu disse lá, nós fizemos a base. Então a base é aquela. Nós iremos continuar, quer dizer, no caso hoje, nós vamos fazer com dois ingredientes somente. Que será o sal e o açúcar. E que eu vou já colocar água aqui para dissolver. Eu pervi essa água. Você vai passar a panelinha aqui, é só pra isso, tá, gente? Não reparem minha panelinha, não. Eu vou tentar aqui dividir a água. Da outra vez, quando eu fiz o sabão de sal e açúcar, eu coloquei e fiz tipo um soro, né? Mas eu não vou fazer um agora tipo soro, não. Porque o sal causa uma certa reação diferente quando a gente faz um líquido. Então por isso que eu não vou estar fazendo da mesma forma. Então é bom a gente colocar separado. Quando você for colocar, coloque separado. De preferência em horário separado. Diferente. Tá? Então a gente pode estar mexendo aqui, ó. Tem uma pedrinha de açúcar aqui. Então por isso que é importante que esteja a água fervente ou a água morna. Porque eu deixei ferver. Tá? Ó. A pedrinha já se dissolveu. E aqui agora eu vou mexer o sal e dissolver ele todinho. Se você não tiver o refinado, você pode usar o outro também. Não tem problema nenhum não, tá? Sal grosso. Não tem problema não. Só que a quantidade não será a mesma. Então se você quiser tirar a dúvida depois comigo, tá? Nos comentários você pode tirar. Nós vamos dar início à nossa receita. Eu somente vou guardar aqui o inicial e já volto. Bom, gente. Procurar o melhor ângulo. Como eu falei pra vocês. Eu ia guardar as coisinhas. Pra que vocês possam ver tudo. Tá? Porque se... Essa receita até ela pode se demorar um pouco. Então eu vou colocar... É... 750 ml. De... Óleo. Eu já peneirei. Tô peneirando a segunda vez. Meu óleo não veio muito limpo. Tá? Da outra vez eu coloquei a soda primeiro. Mas como eu estou dissolvendo a minha soda agora. Então eu vou colocá-la... Depois já dissolvida. Porque fica melhor. Não solta aqueles gases. Eu coloco a máscara. E posso falar com vocês à vontade. Né? Sem problema algum. Então agora nós vamos colocar a soda. Nós temos aqui 250 gramas de soda. Dissolvida em 500 ml. De água em temperatura ambiente. Não vou mexer com essa colherzinha não. Tá gente? Vou mexer com a minha colherzinha de madeira. Vou ter que estar virando. Por que que você colocou nessa aí, André? Porque pra eu não ficar transferindo depois. Eu não posso pegar peso. Tá? Então por isso que eu fiz assim, ó. E a outra bacia que eu tenho está ocupada com outra receita. Então agora eu vou começar, gente, a colocar o álcool. Tá? Vocês vão ver que vai criar um carocinho. Tá? Eu já estou ali com 3 litros de água fervente. Pra gente poder estar tirando essa massinha que vai ficar aqui. Que assim, eu espero que o álcool não tenha vindo batizado dessa vez. Aqui tem 750 ml de álcool de posto. Ou melhor, o álcool etanol. Tá? A gente pode estar batendo com o mixer. Pra acelerar esse processo aqui. Né? Que vai virar tipo uma pastazinha. Até que tudo se envolva aqui, ó. Pode ser rápido ou pode ser demorado. Vai depender da qualidade do álcool. Vai depender da tua paciência, mexer. Eu ultimamente ando querendo fazer tudo na mão. Então, ou quando, não, pra acelerar o vídeo, eu faço o mixer. Mas aqui, como essa misturinha aqui, se eu for batendo em mixer, pode até estragar ele. Tá? Então, eu vou dar uma paradinha bem pequenininha aqui no vídeo e já volto. Gente, parei com o mixer, tá? Botei a colher. Eu não vou deixar ficar mais, é... Como é que eu posso dizer? Tipo aquele... Ah, eu falo patata, gente. Aqui, eu não sei qual é a linguagem de vocês aí. Que pesado. Ah, mais espesso que isso aqui. Porque, pra mim, eu sinto dificuldade em mexer. E quando começa a soltar assim, pra mim, eu acho que é o ponto ideal, ó. Já está soltando aqui. Acho que não tem necessidade, ó. Que faz um... A minha já saponificou. Então, a minha filha está me ajudando. Eu vou colocar agora os três litros de água fervente. Bem devagarzinho. Ela vai botar pelo cantinho. Pode botar, filha. E aqui, agora, seria bom também o mixer, né? Mas eu vou dar uma batidinha com o mixer depois. E agora, aqui, o bom é a mão mesmo. Junto com ela, eu vou estar colocando, tá? A mistura de glicerina, né? De água com açúcar. Aqui é de água com açúcar, tá? Meio litro, com 100 ml de açúcar. 100 gramas. Correto, 100 gramas. Viu? Eu vou ter alguém perto e comida, gente. Estão colocando. Se eu não souber esses pedacinhos assim, a mamãe pega o mixer. Desculpa. É o hábito. Em casa, a mamãe... Ela disse, filha, com amor, comigo, não foi porque eu chamei a... Falei mamãe, não. Fiquei pra engolher, olha. Só assim mesmo, gente. Só rindo. Pra eu fazer vídeo com eles, eu tenho que rir. Vocês viram que no outro eu ri e muito. Preste aqui. Ó. Tá vendo? Tomar aqui nós temos. E eu agora... No outro eu coloquei água morna, né? Depois coloquei água fria. Vou fazer da mesma forma, tá? Ficou com bastante espuma e a gente depois viu se ele estava bom ou não. Só aqui eu vou estar colocando já 2 litros de água em temperatura ambiente. Minha filha vai colocar mais 1 litro. Então... 3 litros. No total aqui, certo? Nós resolvemos. Olha como é que tá bem cheio isso. Então, por isso que eu vou deixar pra colocar o sal. Por último. E vou dar mais uma batidinha agora, né? Eu queria fazer esse vídeo direto, porque aí vocês iam ver direitinho. Eu vou dar uma continuada em uma batidinha aqui nele. E já volto pra não demorar esse vídeo, gente. Gente, olha como é que ele tá. Como caramelo, nós demos um cházinho interno que ele botou 3 litros. Eu bati com o mixer pra tirar os pedacinhos, pra facilitar. Deu bastante espuma, é assim mesmo, tá? E agora nós vamos botar a nossa mistura, ó. Que eu tanto, ó, tenho preocupação. Mas é o sabão de açúcar e sal que eu faço. E que eu vou fazer líquido. Estou colocando agora 80 gramas de sal. Dissolvido em 500 ml de água morna. Porém, a água já esfriou, com certeza, tá? Eu dissolvi em água morna. Então aqui, vocês estão vendo que ele deu outra espessura. Aumentou mais ainda. Aí aqui, gente. Esse é o meu sabão de sal. Ou de açúcar e sal, tá? Então aqui agora é só a gente ver a quantidade que a gente quer. De sabão. A espessura que você quer. Porque a base do nosso sabão é simples. Que é daqueles de 3 ingredientes. E agora eu vou colocar mais 3 litros de água aqui. Bem devagar. Quer dizer, eu não, minha filha, tá? A gente sabe, vai rir. A gente promete não rir. Coloca devagar. Isso. Vou tirar aqui, ó. Na lateral. Como é a primeira vez, eu não sei. Não vou falar pra vocês. Vai pra... Vocês vão fazer 6 litros. Vocês vão fazer 7. Vocês vão fazer 5. Como é a primeira vez, a gente vai descobrir juntas agora, tá? Bota, filha. Pode botar. Coloca água. Coloca água. Não dá pra fazer nada com a... Desculpa, gente. Fazer receita com os filhos. Pode pegar mais 3 litros, por favor. Tá? E assim. Eu tô fazendo a receita. Mas se eu achar aqui, eu devo colocar outra coisa. E vocês sabem que eu só aceito. Então, no total, com esses 3 litros que ela tá colocando agora, são 9 litros de água que nós colocamos aqui. O nosso sabão líquido de açúcar e sal, ou de sal e açúcar, como me pediram pra estar fazendo a minha receita. Então, eu tô fazendo uma adaptação. E nós vamos fazer número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. E assim, sucessivamente, nós vamos estar fazendo. Né? Então, nós não podemos esquecer que nós colocamos 1 litro no total de água pra poder dissolver o sal e açúcar. Nós colocamos 3 litros para dissolver aquela massinha, né? Do álcool que ficou. Então, 4. E eu já tinha colocado 500 ml na soda. Tinha colocado, não. Coloquei também 750 de óleo, 750 de álcool. Correto? Então, vamos aí. Vai somando aí, filho. Vamos aí. Porque a minha cabeça aqui já fugiu. Então, aqui praticamente já tem 14. Né? Já tem 14. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Pra gente ver como é que tá a espessura dele. Aqui, a questão toda é só... A gente deixando ele aqui, ele já tá pronto, gente. Nosso sabão de sal é açúcar líquido. Já está pronto. É só a gente deixar baixar. Você tem a paciência de baixar. Ou se você quiser, você vai retirar. Isso aqui é sabão, tá? É glicerina, é tudo isso. Eu vou deixar baixar pra ver se cabe mais aqui. Ó. Com certeza vai caber mais água aqui nessa receita. Enquanto isso, eu vou fazendo uns cálculos. Vou deixando baixar. E volto com vocês daqui a pouquinho. Tá? Ah, gente. É muito importante. Se vocês têm visto que eu agora tenho feito receitas usando ventilador, tá? Por quê? Porque tava me fazendo muito mal mesmo o cheiro. Quando eu não usava luva. Mesmo com luva, máscara. E também tem me ajudado também bastante em algumas receitas que tem que esfriar. Não coloco direto. Eu coloco meu ventilador pra que vocês já saibam e quem quiser fazer em casa também. Coloco ele girando. Que aí refresca o ambiente. Os ares, entendeu? Ficam circulando. E a situação é diferente do que a gente ficar num lugar abafado. Porque às vezes, por exemplo, eu tô com obra ali na frente. Aqui do lado tem a vizinha que tem filho. Aqui atrás tem cachorrão. Então eu tenho que ficar presa aqui. Dentro de casa, fazendo as minhas receitas. Se eu quiser fazer uma receita sem barulho, sem trilha sonora, né? Ambiental. Só o galo que tá cantando aqui. Quase meio dia, mas não posso fazer nada. Porque aqui é praticamente uma fazenda. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês pra ver como é que ficou o nosso sabor. Lá, gente. Então aqui, ó. A espuma já baixou. Tá? E aqui, você pode ver como está a espessura dele. Uma beleza. Aqui, gente. Pode se transformar em detergente se você quiser. Pode também ser um lava-roupas. Eu não quero, com esse cheiro, eu não quero. Então se você não colocar a essência, você pode botar ele até mesmo pra você lavar calçada e tudo. Mas aqui é um ótimo sabão pra você vender. Ficou igualzinho ao outro que eu fiz. Eu fiz os cálculos ali. 15 litrinhos, tá? Aí aqui fica o caso da essência. A essência é opcional. Ah, André, mas eu vou lavar. Eu quero ele como detergente. É isso que eu quero explicar bem pra vocês. Quero como detergente. Não precisa, eu acho, então, se você vai usar ele como detergente, não precisa, ou vender, não precisa botar essência. Se você vai lavar roupa com ele, André, que benefícios ele vai me trazer? Bom, nós sabemos que o açúcar tem glicerina, além, né, de limpar, amaciar. O sal também, o sal que a gente tem tantas propriedades. Mas é fungicida, é gemicida, branqueia a roupa, tá? Então, só bem vai fazer esse sabão aqui. E o restante é a base, que é o próprio sabão na sua forma natural. Nós só fizemos aqui os acréscimos. Nós aqui fizemos a adaptação do meu sabão em barra, de açúcar e sal, no sabão de três ingredientes. Tá ok? Que, como eu mesmo digo lá, que é a base do sabão líquido. E aqui, gente, é, ah, mas não pode botar sabão em pó, ah, vamos ter, já estou gravando, já, as séries, vão ser séries. Nós vamos modificar eles, eu já falei, nós vamos acrescentar mais coisas, vamos potencializar, vamos botar ele como clareador, vamos botar como branqueador, vamos colocar tipo verde, vamos colocar tira mancha, vamos fazer tudo isso, vamos transformar no meu sabão de sal, no meu sabão de bicarbonato, no meu sabão, todos os meus sabões, eu vou transformar líquido. Tá? Pra não ficar uma sequência muito chata, que eu vou colocar um, dois, três, eu vou fazendo outras receitas no meio, mas saibam vocês, esse aqui é o sabão de sal e açúcar líquido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, vou engarrafar, tirar uma foto bem bonita, ó. Você pode colocar a essência, tá? Fique à vontade. Qual a quantidade de essência que eu posso colocar? De 10 a 15 ml você coloca. Tá correto? Ah, André, pra mim tá muito grosso ainda. Ó, se você acha que tá grosso, você pode acrescentar mais água. Pra mim, ó, tá bom. Se eu achar que, vou deixar ele descansando, digamos, e eu achar que devo colocar mais, por isso que eu acho muito importante que vocês finalizem o sabão de vocês. Vocês dêem o ponto final, a gente ensina como fazer, mas o ponto final é seu. Porque o sabão é seu, a gente tá ensinando pra você aprender, pra você fazer. Porque aí, lá na hora, se você quiser fazer a modificação, você vai fazer a modificação. Ah, meus clientes não ligam pra muito grosso, não. Ele gosta um pouquinho mais raro. E depois que eu botar, três dias depois, ele vai engrossar na garrafa. Então, eu vou colocar aqui mais um litrinho. Ó, aqui cabe mais um litro. Eu tô ali com o balde. Aí, eu vou decidir depois. Mas aqui, pra vocês, eu fiz 15 litros de sabão. E eu vou estar engarrafando. Tá? Vou estar engarrafando. Poderia colocar uma cor aqui. Tá? Posso até fazer um testezinho pra vocês. Põe ele aqui, com mais ou menos meio litro, assim. Como ele ficaria em outra cor, no azul. A gente pode até fazer isso, acrescentando um pouquinho mais de água. A gente pode fazer. E outra coisa, me pediram pra voltar a fazer o teste da espuma. Eu vou fazer o teste da espuma, sim. Principalmente com esse aqui agora. Eu vou tirar essa bacia. Já daqui. Estou sem luva, mas mesmo assim não tem problema algum, não. Porque é um teste muito rapidinho. Eu tenho uma esponja aqui dentro. Tá? Tá seca. Tem nada. Vou botar aqui. Se a gente for colocar detergente, né? Como detergente. Então, só a gente dá uma... Ó. Vou pedir pra fazer o teste da espuma. Deixa eu ver se eu ando pra vocês verem, tá? Então, espuma bastante, gente. É espuma pra dar e vender. Ó. Imagina aquilo ali. Uma calçada. Agora, gente, reutilizem a água, tá? Tirem a... Aproveitem a água que sai da máquina de lavar. A menos que ela esteja suja. Mas, pelo menos, a água do enxágue... Vão reservando, se você tiver um lugar pra reservar. Pra poder tá lavando a calçada. Pra poder tá lavando, assim, a escada. Né? Pra gente poder tá economizando. Aqui em casa, por incrível que pareça. Eu pego pra botar no meu vaso sanitário. Porque eu tenho problema, né? Com água. Vocês sabem disso. Então, reaproveitem a água. Vocês lavam a roupa. Pra vocês estiverem embasidando. Pra tá barrendo, lavando calçada. Desde que a água não esteja muito suja. Tá? Então, fica aí. Já com teste. Sabão com teste. Graças a Deus. E eu fiquei de mostrar pra vocês aqui, né? Ele colorido. Não é isso? Então, eu vou mostrar ele colorido pra vocês. Muito rapidinho, né? Rápido que é beleza. Esse vídeo vai ficar aqui, ó. E vou botar um pouquinho de água também. Mais. Você tem uma colherzinha aí, André? Eu botei só uma gotinha aqui. Só pra vocês verem, tá? Se vocês forem fazer. Ai, André, mas eu tô achando grosso. Eu quero. Então, aí você vai acrescentar água, meu amor. Olha o que é mais fino, ó. Vou fazer até mais fino pra você, ó. Vai colocando e mexendo. Aqui, ó. Como eu disse que cabe mais água ali nele, ó. Vai caber, hein? E cabe mais água. Tá vendo? Então, tá aí, gente. Testes feitos. Provas feitas. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Gente, por favor. Deem o seu like. Toque o sininho. Se inscrevam no meu canal. Que só assim o YouTube vai saber. Se você tocar o sininho, você vai ter todas as minhas receitas. Você vai receber todas as minhas receitas. Diretamente no seu celular, no seu computador. Você vai estar ali, ó. Dia a dia comigo. Né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma senhora. Ela falou assim. Ah, você me faz companhia. Meu marido vai trabalhar. Eu passo o dia sozinho. Eu boto seus vídeos direto lá na playlist. E você vai falando ali. Eu vou fazendo meu serviço. Continue fazendo isso. Para me ajudar. Para que eu possa dar uma melhorada no canal. Criar algo diferente, né? Melhorar. Tá certo? Muito obrigada mesmo. Um beijo bem grande, ó. Amo vocês. Gente, tá aqui, ó. Como eu disse a vocês. A garrafinha pequena tá aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze. Que a gente, né? Ainda conta que fica ainda na... Um frasco. A gente não raspa tudo. Então, bem pouquinho aqui. Ou setecentos e cinquenta. Que queiram. Ou como queiram. Mas foi aquela receita que eu fiz, né? Que deu quatorze litros da outra vez. Eu transformei ela no meu sabão de sal e açúcar líquido. Tá? Esse eu vou colocar número um ou número dois. Eu vou verificar como... É... Somente com três ingredientes. Esse agora tem dois. Então, vamos ver, né? Porque a base é o sabão. Então, eu vou tirar umas fotos. Tá bom? Obrigada a todos vocês. Por tudo. Beijão. E aí E aí E aí E aí